Eu sou o Tchá, Tchá, né? E ele é o Tchê! Eu sou o Tchê! E eu sou o Tchá! Eu sou o Tchê! Tudo bem, meu amigo? Pronto, isso aqui é pra chamar a atenção das promoções da Imperador. As mais barateiras do Nordeste que fica no Parque Solon de Lucena, e hoje é sexta-feira. E por ser sexta-feira, tem muitas promoções. Isso quer dizer que todos os dias, exceto domingos, você a compra barato de verdade. Você gostou do travesseiro? Esse aqui é o travesseiro NASA, tecnologia da NASA. O que é uma tecnologia da NASA? Olha, você o aperta, ele volta rapidamente pro mesmo lugar, ele vai acolchoar a sua cabeça de acordo com o peso do seu crânio. Ele se adapta ao seu corpo. Isso, você vai ficar comparando mais adaptado. Não é daqueles que... Não, acho que é... É, é... Trinta e nove e noventa. Quanto? Trinta e nove e noventa! É, eu gosto de quando ele vai no venta! É, venta! Segura aqui, segura aqui. Segura a toalhinha escolar. Embora não tá tendo escola, mas a criança soa, a dona de casa não tá sem fazer nada em casa. Essa toalhinha é multiuso, rapaz. É, ela é multiuso, até pras donas de casa fazerem aqui, pra poder bordar. Você que é bordadeira aí, você vai saber, né? Tá aqui, ó, toalhinha escolar. A unidade a um real e quinze centavos. Quanto? Um real e quinze! Barato! Sempre no clima. Do tchê-tchê-tchê-tchê. Sempre no clima. Ele trouxe rosas. Hoje eu trouxe rosas pra florir a sua vida. Quero flores em vida! Uou, uou! Olha aí, temos aqui, ó, lençol de solteiro. Lençol de solteiro. Lembra você que é solteiro, é gigante. Fabricação própria. Oito e quarenta a unidade! É. Oito e quarenta a unidade. É, vai. É. Tô gostando. Agora aqui tá vendendo. Hoje você tá feliz. Eu adoro com você. Mure soca jamais. Jamais. Você nunca vai ser picado, jamais. É. Olha aí. Temos aqui mosquiteiro renda casal. E é grande. É, fabricação própria. É. É, pode rasgar aí, ó. Vinte e sete e noventa. Repita. Vinte e sete e noventa. Mosquiteiro renda casal. Vinte e sete e noventa! Agora aqui protegidos carapanandas rodar. Eu tô... Me diga onde é que fica as lojas Imperador, mais barateira do Nordeste. Agora estou protegido. Rápido, rápido! No Parque Solão de Lucena, coladinho com banco Itaú. Facim, facim, facim. No clima, no clima, no clima. Tchê, 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 tchá! E o rei! Vai, Cinderela! Vai, Cinderela! Ó, lá em Cabedelo, um homem de vinte e cinco anos, ele foi morto.